Olá, está no ar mais um Boletim Citrus BR, diretamente da Semana da Citricultura em Corderópolis. E a gente começa falando da visita do Secretário Estadual de Agricultura, Arnaldo Jardim, que declarou apoio ao projeto de desoneração do suco 100%. Eu diria que até, nesse primeiro momento, é a diferenciação de impostos. O que é óbvio é que uma água aromatizada artificialmente não pode ter o mesmo imposto do suco. Então, se você diminuiu aqui, você pode até aumentar aqui. O que você precisa ter é um reconhecimento que são produtos distintos que não podem ter a mesma taxação. Inovação tecnológica e produtividade caminham juntas nos pomares de citros. Isso é o que mostra um estudo da Universidade da Irlanda, apresentado aqui em Corderópolis. O trabalho avalia o uso de poliestimulantes na redução do estresse das plantas. O cooperativismo também teve seu espaço em Corderópolis. O cooperativismo é muito importante, principalmente em função do Paraná ser caracterizado por produtores pequenos. Nós podemos comprar insumos de forma mais eficiente para o produtor, oferecendo insumos mais baratos. A proposta dos produtores para o Estatuto do Concecítrios, ainda em análise, esteve na programação do evento. Os produtores estão estabelecendo tudo com critério, com apoio dos citricultores e das entidades que serão entregues, através da FAES, ao CAD, no próximo mês de junho agora. Os desafios e oportunidades do mercado brasileiro de suco também foram apresentados aos citricultores. Foi um evento muito produtivo. A gente trouxe uma mensagem positiva para toda a cadeia citricula, de que é preciso desonerar o suco de laranja, o suco 100%, na verdade, e o suco de laranja vai se beneficiar dessa desoneração, para que a gente possa ter uma demanda adicional de 50 milhões de caixas. Legenda Adriana Zanotto